Falando em Bruno, ae, tá fazendo sucesso até agora a foto de Bruna Marquezine num baile é fantasia vestida de uma linda mulher, pretty woman. Ela tem o que de Julia Roberts? Achei, olha, gostou? Legal, né? Achei, gostei, muito legal. Foi nos Estados Unidos, né? Foi lá mesmo que tudo aconteceu? Olha aí, foi a Orbson na veia, maravilhoso. É mesmo que você falou uma coisa, é verdade, ela tem uma coisa de Julia Roberts. Ela tem uma coisa de Julia Roberts? Eu acho ela linda, eu acho ela linda. Nossa senhora! Eu acho ela linda assim. Um elogio para Bruna Marquezine vindo desta figura. Ó, tinha de finados. Deixa eu te falar uma coisa. Não, eu acho ela bonita, eu não gosto do comportamento dela às vezes, pelas coisas que ela faz e também, assim, em alguma história duvidosa aí também nas artes dramáticas e cênicas. Enfim, que eu não vejo tanto, com tanto louvor a questão dela. Olha lá a comparação. Mas que ela é bonita, ela é, isso é indiscutível. Não, isso ela é mesmo, arrasou, né? Tá aí, porque tem cenas do filme em que a própria Julia Roberts aparece com uma peruca igual a essa que a Bruna tá usando, usou na festa, fantasiada de uma linda mulher. Gostei, valeu, realmente. Gostei também, foi aprovada. Gostei também, foi aprovada, certo?